Estamos de volta aqui com o Spider-Man Vamos na sequência E dessa vez foi liberado mais um traje novo Vamos ver Vamos ver Essa daqui MK1 Nenhum poder, mas o traje é muito louco Parece o Robocop Lembrando que eu já fiz vídeo mostrando todos os trajes Tá galera Essa aqui é nova também Ah Inacessível Conclui História e Guerras Territoriais Ah ele vai liberar mais alguns aqui Conclui outras atividades de distrito Em Guerras Territoriais Então tem atividade Esse daqui é da outra DLC Beleza Os outros eu já tinha liberado pra vocês A gente tá com o traje novo Olha aí Padrão hein Que louco A prova de bala Vamos ver se podia Dar alguma coisa a mais pro Homem-Aranha Ah deixa eu ver Aqui ó 6% de Guerras Territoriais Vamos pegar o cabeça de cruz Testa de martelo Sei lá como que Antes de ouvir as besteiras do JJ Zero por cento Ela tá tudo bloqueada Ah cala a boca JJ Só fala besteira JJ inclusive tem Acho que a gente já ouviu mais de 100 comunicações do JJ Depois eu mostro pra vocês lá no Nas configurações A senha me deixa entrar logo seu otário Ah é boa Acabei de inventar Grande coisa é sempre Se me dá um bicudo na porta Que é uma minha aranha Um dos maiores bandidos de Nova York Esse encontro Na última vez que entrei lá A luta durou quase um feriado inteiro Mas agora eu tenho você Vai mandar o robô Que louco Vamos usar o robôzinho Eu sei que com o triângulo Ele dispara uma carga energética O Hammerhead tá planejando Preciso espionar algumas conversas Ver o que eu descubro Sem armas Sem brigas Sem poderes É bem exigente Considerando o público-alvo É mas não quero te dar as minhas armas Olha eu lamento informar Mas dessa forma Ah que eu acho que dá pra ver Que o porcinho Tá bom Mas eu não quero Entendo sua preocupação Infelizmente você não pode Entrar no bar armado Mas Eu não quero É só pra ouvir a conversa deles É porque eu Não tem mais caras ali Aí ativei o pain Ativei de novo Vamos chegar mais perto Ah tá Aí três coisas ameaçadas Com o Magia e o Hammerhead Preciso isolar os comprimentos De ondas vocais Aí Perfeito Vamos ver o que esses Cavaleiros exemplares Têm a dizer Ainda bem que deixamos A Magia pra trás O Hammerhead É o futuro da cidade Você não acha isso Meio Zoado? O quê? Você sabe O que ele tá fazendo Consigo mesmo Projeto Olimpo Quer dizer que ele tem Um projeto novo então Ué E a sua tatuagem é natural Isso é diferente Beleza Eu não curto pressupor as coisas Mas eu acho que não tem muitos oradores da turma aqui Ah tem mais gente pra ver Vamos continuar Acho que pra lá não tem mais nada E aqui Aqui é só parede Beleza Mas tem que cair Não tem jeito não Vai tentar uma descidinha aqui Só passar E os caras não me viram Tá aí Onde é que eu Me filtro isso no bar Eu já me filtrei no bar Ah ele não pula Será que eu vim pro lugar certo? É um negócio ali em cima Mas como é que eu não chegar lá? Aqui eu não subo Vamos embora Vamos passar direto aqui Ah eles estão conversando Eu tenho que escutar a conversa? Será? Ó pra lá não tem nada Então é pra frente mesmo Ah é aqui ó Quer dizer eu acho né Falei muito sincero O bar nem ficou cabreiro ali O bar nem ficou cabreiro ali E aí O bar nem ficou cabreiro ali E a gente ficou cabreiro ali E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto